Oi gente, tudo bem com vocês? Meus amigos, por aqui estamos todos bem. Olha que coisa mais linda que eu vou mostrar hoje para vocês e quero falar também, pessoal, de manchas nas folhas, tá? Quando eu corto, quando eu não corto, folha de orquídea, tá? Vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui hoje. Espero que vocês gostem e curtam o vídeo aí e se está vendo esse vídeo e não está inscrito ainda nesse canal, se inscreve, tá? Acompanha aqui comigo o desenvolvimento das minhas plantas e roda a vinheta aí, vamos embora lá para o vídeo, pessoal! Olha que coisa mais linda, gente, que abriu aqui, tá? No meu orquidário. Está chovendo bastante aqui, gente, por isso que ela está molhadinha, tá? Percebam aí os pinguinhos de água. A chuva deu uma trégua e eu vim correndo aqui fazer o vídeo para vocês, tá? Não costumo tirar planta minha, gente, do orquidário, assim, está florida e está chovendo. Eu não tenho costume de tirar. Já falaram para me tirar que ela dura mais, né? A flor, a floração dela. Mas eu não tiro, pessoal, por conta de falta de espaço mesmo, né? Não tenho lugar para pôr, então eu deixo ela aqui. Pessoal, essa menina aqui é aquela uma, ó, cultivada em bolacha de madeira, tá? Aquelas bolachas que eu tenho, já mostrei para vocês. Tenho na madeira, tenho também as bolachas aqui na cerâmica. Essa aqui a gente fez replante recente junto, tá? Olha aqui, já está saindo brotaçãozinha nova, ó. Está vendo a brotaçãozinha nova? O enraizamento dela está bem bonito. Deixa eu virar aqui para vocês. Olha aqui como está bonito o enraizamento dela. Já está começando a enraizar, pessoal. É bem legal esse cultivo, tá? Principalmente em dias assim, como está assim, as últimas semanas aqui no Paraná está chovendo bastante. Então, é bem legal. Olha essa aqui, que linda que está. Bem torcerando aqui na cerâmica, ó. Já está com duas brotações novas. Bem bonita também. Vamos ver aqui atrás dela como está. Quero mostrar para vocês. Olha ali, ó. Raiz já grudando, tá? Esse aqui é um broto novo, ó. Aí tem outro broto novo aqui também. Gente, mas olha que coisa mais linda de Deus. Essa aqui eu queria mostrar para vocês. Vou mostrar a ideia dela também. Me falaram que é uma mic na gata, mas ela está com essa ideia aqui, gente. Ela me veio com essa ideia aqui, ó. É um híbrido bem, bem misturadinho, ó. Não vou ler para vocês, mas eu acho que está dando para ver, né? a ideia dela. Ela veio do Orquidário Santa Bárbara, viu, gente? Veio em um brinde, em uma compra que eu fiz, né? E ela me veio de brinde. Ela sempre floresce. Muito linda essa planta. E eu gostaria de compartilhar essa floração aqui para vocês hoje, tá? Quero falar um pouquinho também de manchas nas folhas, pessoal. Ela veio, quando ela veio para cá, ó. Primeiro bulbo dela, gente. Olha aqui. Esse é o primeiro. Está até menor. E ela já veio com essas pintinhas. O que eu faço? O que eu observo? Se eu vou cortar a folha ou não. Pessoal, eu olho se a mancha, se ela está sequinha, firme, sem nada de mole, sabe? Se ela não está amarelando e chegando no bulbo, eu não corto. Eu só corto a folha, gente. Se ela estiver com mancha escura mole, tipo apodrecendo, sabe? Bem encharcada, aí eu corto sim. Corto uns dois dedos abaixo da mancha, tá? Para ela não espalhar. Ou quando ela começa a amarelar e seguir para o bulbo, aí eu corto. Mas se ela estiver assim, gente, nunca cortei folha dessa menina. E olha aqui, ó, as outras, tá? Tudo normal, ó. As outras folhas todas verdinhas, tudo certinho. Então, eu observo bastante a planta, se as outras estão normais, né? Ou, às vezes, também, pessoal, acontece quando dá chuva, assim, e a folha fica molhada, aí vem o sol. É no local que ficou a água e o sol bateu, costuma manchar. Então, novamente, eu observo se não está mole, se não está apodrecendo, se o amarelo não está seguindo para o bulbo, aí eu também corto daí, tá? Se ela estiver amarelando, seguindo para o bulbo e com aspecto de podre, eu corto a folha. Se não, eu não corto. Se ela estiver assim, ó, com esse aspecto sequinha, só pintas, eu não corto, tá? Se o problema for grave, gente, a planta estiver bem debilitada, vai ser necessário sim, tá? Usar fungicida, só o corte não vai ser necessário, não vai ser suficiente, me desculpem. Então, costumo também, pessoal, quando a folha está assim, né? Com aspecto mole, amarelando, amarelando outras folhas da planta, trocar todo o substrato também. Eu faço uma limpeza na planta, corto aquela folha, mole ou amarelada inteira, seguindo para o bulbo e troco também o substrato dela. Mas, se não, caso contrário, se for esse aspecto aqui, ó, sequinho, só algumas pintinhas, eu não corto, tá? Queria mostrar essa floração aqui para vocês e eu quero ver se eu consigo, gente, ver um outro, uma outra folha que esteja também com problema para eu mostrar para vocês. Pessoal, algumas folhas nessa época e final de outono, elas amarelam mesmo, tá? Caem os dendobrios principalmente, tá? Os noblis caem todas as folhas para florescer, alguns outros dendobrios também caem as folhas, alguns roncídeos também amarelam as folhas e caem. Então, a gente tem sempre que observar. Deixa eu ver aqui, gente, se eu consigo mostrar uma outra folha para vocês também, tá? Que eu não corto. Olha aqui, ó, essa aqui, por exemplo, ó, vocês estão vendo? Tá amarela, tá? Essa aqui, gente, é bulbo velho, ó, é dos primeiros bulbos, ela vai amarelar, vai secar e vai cair. Então, eu não me preocupo com esse tipo de mancha, tá bom? Vamos seguir aqui para o orquidário, gente, que eu quero mostrar para vocês, ó, por exemplo, folha de cataceto, gente, tá amarelando, mas a época agora de dormência, ele vai cair mesmo, ó, até essa aqui tá soltando já, ele não quer sair, vou deixar descartar sozinho, não vou forçar a folha dele para tirar. Agora, gente, uma mancha bem preocupante, quero mostrar para vocês. Achei uma aqui. Isso aqui, gente, observe essa mancha. Vocês estão vendo que ela tá gelatinosa, tá mole? O que que eu vou fazer? Olha lá, ó, o amarelo tá seguindo para o bulbo. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar essa folha. Olha como ele segue lá para o bulbo e olha aqui como tá mole. tá vendo, ó, ó, vou cortar essa planta, vou selar o corte dela, vou cortar essa folha inteira, vou selar o corte dela e vou trocar todo o substrato dela também, tá? Pessoal, dendobrium, olha aqui, ó, outro caso aqui, dendobrium, esse é o tirsifloro, ó, tá descartando folha, estão vendo? Ele amarela, seca e descarta folha. É época agora, tá? Super normal, não se preocupem com esse tipo de mancha, principalmente nos dendobrios, tá? Queria mostrar para vocês aí esses exemplos aí de folhas, de quando eu corto, de quando eu não corto, tá? E hoje o vídeo era esse, pessoal, bem curtinho, a chuva aqui tá difícil, não tá deixando eu gravar, pessoal, mas eu queria mostrar para vocês aí essas manchas e aquela floração ali, mostrar novamente aqui minhas patoglotes com outra haste floral, mais duas, né? Constantemente floridas, graças a Deus, adoro essa espécie, tá? E desejar aí a todos vocês aí uma boa semana, uma boa noite, um bom descanso, um bom dia para vocês, se você está vendo esse vídeo agora, tá bom? E deixe um like aí para essas meninas lindas aqui do meu equidário. Pessoal, um beijo a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!